Que vergonha da GFM! Verdura! Verdura! Quem é o inspetor de vocês? Ninguém responde por essa polícia! Não, tem que chamar a polícia! Tem que chamar a polícia! Vamos mandar perder! Como pode o cara dar uma cacetada, meu irmão? Quem é o inspetor de vocês, por favor? Estão representando quem? Estão representando quem? Esgolpistas de plantão? Estão representando quem? Lá do outro lado, lá! Lá do outro lado, lá! Lá do outro lado, lá! Lá do outro lado, meu querido! É a propina, hein? Funcionário público! Não pode me ensaiador, hein? Eu não sei quem quer ele! Eu não sei quem quer ele! Ainda tem um quadro de nazista! Vergonha! 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 O que a gente está vendo aqui, na verdade, é os arbitrários. Não precisava disso, eu estava aqui presente. Não precisava disso. A imprensa tem o direito primeiro de poder morrer. Estou falando com ele. Estou falando. Deixa o médico passar. Deixa o médico passar. Pera, eu vou entrar aí junto. Pera aí. Não precisava disso. Pera, eu vou entrar. Amigo, eu também sou deputado. Licença, eu vou entrar. Ele não está roubando, ele não está rendido. Ele não está se respeitando. Mas, senhor, já viu que você não deixou o médico entrar aqui? Então, então, então. O senhor não deixou o médico. Oxente. Meu braço vai ficar no pé louco. Meu braço vai ficar no pé louco. Meu braço vai ficar no pé louco. Agora está quente. Não estou fazendo nada. Quem entrou lá dentro, só os américos? Fui um advogado. Trabalhando no carrinho de clube, o carrinho... Levando as frutas para a educação e vamos lá e estamos. Faz lá. Pra que isso? Vai pegar ladrão e pegar quem está roubando. Mas quem está trabalhando, meu carrinho não faz isso não. Agora são as frutas para a educação. Mas o senhor disse que tem ideia isso. Há uma chicl anestesia. Aliás, aqui está a abrir. Então. Aqui está o calço. Aqui está o calço. Passar a barba. A CIDADE NO BRASIL 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 Esse aqui, né, infelizmente, por uma omissão, por um absurdo que um secretário de Cultura, que não tem a mínima condição de ser secretário de Cultura, se escondeu, fechou. Avenida São João. Olha a situação que está aqui, gravíssima. Viávã, Viávinha. Não, puxa pra cá a reunião, cara. Tem uma concha acústica aqui. Cadê o Criado? Perdeu a treta? O fato que aconteceu, vai entender que ele está na porta. Quem está ali é tudo. É o assessor, o deputado, o deputado, o deputado, ele está tranquilo, está esperado, fica tudo in ordem. A questão é o seguinte, após esse fato, o secretário nem ligou. Parou por quê? Por quê? Parou! E aí o seguinte... Continua! Ele... Eu falei com ele... Ele falou... Acabou de ligar dizendo que o nosso parecer não foi aceito pelo jurídico dele. Safado! E a gente já esperava a Patrícia, a Pati, a Patrícia, que é a advogada da gente. Está entrando já no MS para que a gente tenha direito de votar. Então, agora, mais do que nunca, a gente precisa manter a mobilização. Está sendo articulada para amanhã uma reunião com o prefeito. Só vai rolar se tiver pressão nossa. E aí... Mantenha às quatro horas aqui. A gente marca aqui amanhã às quatro horas. Aliás... Não é melhor marcar lá na prefeitura? Então, podemos fechar amanhã aqui às quatro horas, todo mundo? Sim! Fechado! Está falando o Rudi Fran. Quem está falando sim é porque vem e vai trazer mais gente. porque assim, se a gente tiver menos gente aqui do que tinha hoje, amanhã, não vale. Aí a gente tem que ver se a gente não concentra na quinta. Entendeu? Então assim, se é para fazer amanhã e quinta, a gente tem que ter força. Quem está falando sim vai conseguir trazer mais gente e vir? Sim Levanta a mão quem vem amanhã A gente precisa do máximo de gente amanhã Queria pedir a galera que trabalhe com o grupo de formação Transfira suas aulas para cá Não deixa de ser uma aula de cidadania De teatro, de cultura, de política De entendimento De luta contra esse retrocesso Em que um secretário de cultura Recebe os artistas da cidade com a polícia Eu acho que isso tem que ser revertido Só tem um jeito de reverter É a gente fazendo pressão constante A esse governo fascista É isso que a gente tem que fazer Combinado? Amanhã todo mundo aqui Quatro horas Ok Está filmando O Thiago está fazendo Não, amanhã ele faz Gente, meu guarda-chuva lilás é meu Vamos fazer uma bacana Aqui A gente já está censurada Cabeça, cabeça alto Não, não, já foi, gente, já está a gente lá. Conseguiu a audiência com o prefeito? Vai tentar amanhã. A pressão, né? Oi, Adriano, o que é que... Bom, aconteceu o seguinte. Aconteceu o que aconteceu aqui hoje, o que aconteceu aqui na Câmara hoje, o que aconteceu aqui na Câmara hoje foi uma coisa absurda. Na Câmara não, aqui na Secretaria... Na Galeria Olito, desculpa, na Secretaria Municipal de Cultura de uma das maiores cidades do mundo. O secretário de Cultura nos recebeu com a polícia. Meu nome é Rúdio, eu sou presidente da Cooperativa Paulista de Teatro, que representa hoje 4 mil artistas no estado, mais de 800 núcleos coletivos de cultura são representados juridicamente pela cooperativa que eu presido. O que aconteceu aqui hoje foi uma coisa... É um retrocesso enorme, né? A polícia tentando desobstruir aqui a calçada, a via, partiu pra porrada com a gente também, enfim. Um assessor de alguém foi preso, enfim. A questão é a seguinte, o que está dado é que o secretário de Cultura, ele recusou o nosso parecer jurídico e dizendo que as cooperativas, os núcleos da cooperativa, não têm direito a voto, né? Eles só... aqui os núcleos não podem votar. E quem vota, a cooperativa tem direito a um único voto, né? O que é... Isso é o seguinte... Aqui existe uma lei em São Paulo chamada Programa Municipal de Fomento ao Teatro, né? E esse... Oi, estou chamando aí. Só um minutinho que estamos chamando. Informes, informes! Informes, informes! Bom, continuamos aqui... Olê! Problemas? Mais problemas? Dá pra ouvir! Ah, o cara da Secretaria de Cultura. Vamos ver o cara da bola. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, Rudi. Deixa o cara falar ao vivo. O cara da Secretaria de Cultura, um representante, desceu. Vamos ouvir o que o cara tem pra falar. Peraí, vamos chegar perto do cara. Vamos ver. Depressiva, dentro dessa lógica, que a segurança pública a gente resolve com base na porrada, certo? Então, aplicando essa mesma lógica hoje, o que aconteceu? Eles tentaram prender o assessor parlamentar do deputado. O deputado... Vocês viram a mega confusão? Tem gravado, vai estar na internet daqui a pouco. E o que aconteceu? O deputado deu voz de prisão pra um comandante da GCM. Então, o que a gente está segurando? A gente está aqui na porta da Secretaria Municipal de Cultura. Por quê? Porque a gente não vai deixar um assessor parlamentar ser levado pela GCM, sendo que um deputado deu voz de prisão pra um comandante da GCM. Então, a gente está esperando o comando da Polícia Militar chegar pra relatar. Mas o que tem meio que de fundo, fora a questão meio que da cultura, é isso. É o papel de polícia ostensiva que a GCM tem adotado nesses últimos anos. Era uma guarda patrimonial e agora é uma guarda que se aproxima meio que da rota. Inclusive, vocês podem olhar ali, mostra. A GCM tem escudo... Lembrando que a função primordial da GCM é guarda patrimonial. Foi o secretário que chamou. Foi o secretário que chamou. Foi chamado a GCM. Foi basicamente pra reprimir a manifestação. Então, foi a secretaria que quis reprimir. Que quis reprimir. Ah, não. Isso é... Desculpa. Isso é meio primordial. A GCM está aqui pra quê? Pra cumprir um papel repressivo diante de uma pauta legítima do pessoal da cultura. Então, é isso. Cortam direitos e o que põe é polícia meio que repressiva. É isso. Não dá pra esperar. Não dá pra esperar outra saída desse governo mesmo, né? É porrada. Então, agora, em termos mais jurídicos, pelo amor de Deus, alguém depois me ajuda com a questão da cultura. Mas a gente não vai deixar nem que o deputado estadual, nem que o seu assessor, seja levado pela GCM. É basicamente isso. A gente pode ajudar de alguma forma? Pode. Continuando aqui, divulgando meio que nas redes, o que é mais importante é mostrar como que, dentro da pauta da cultura, a Secretaria Municipal de Cultura usou da força policial da GCM pra reprimir. É isso. É a porrada, é a repressão contra uma pauta legítima da cultura. É a resposta que eles sabem dar, cortando direitos e dando porrada. E a gente não vai se calar, vai. A gente não vai. A gente vai ficar aqui, vai bombar e, se precisar, ir pra cima, a gente vai ir pra cima. É nóis. Desculpa aí, gente. Cadê o Rúdio? Entendi nada, mas vamos continuar. O importante é que a emoção sobreviva. Vamos lá. Cadê o Rúdio pra dar o comando? Ô, Rúdio, dá a última palavra aí, pra gente saber o que vai fazer da vida. Tiaguinho, eu chamo o Rúdio aí. Vou chamar. É melhor, o Rúdio que dá uma orientação final, né? Vou ver. Senão, a gente fica no... Vai, Tiaguinho. Fala pro Rúdio e dá a última orientação. Bom, estamos aguardando aqui. O rapaz falou. Vamos ver qual é a orientação. A última orientação. O que vale é do Rúdio, do presidente da cooperativa. É realmente um aparato absurdo pra gente, só gente do bem, gente da paz, gente que nunca nem matou uma mosca, ser reprimido desse jeito tão absurdo. Mas esse é o nosso Brasil e vamos lá encarar mais essa. Um frio desgraçado aqui na Avenida São João. Está todo mundo aqui assustadíssimo. Tem até criança, filho dos atores. Está todo mundo assustado a troco de meia dúzia de maluco e um secretário absolutamente irresponsável. Esse cara não tem condição de ser secretário de cultura nem de Franco da Rocha, nem de Kixera Mobinho. Muito menos secretário de cultura de São Paulo. Ele é ridículo, ridículo. Mas vamos lá. Começou outra, começou outra. Começou outra. Bom, sem nem o que fazer aqui. Tanto frio. Ontem saltamos aqui. Porta da Galeria Olido. Avenida São João. Tudo interditado, a maior tensão. Ih, parece que o pau está queimando. Epa, epa, epa. Não vai lá, Moniquinha. Não vai lá, que você é muito pequenininha. Mó gritaria, mó sururu. Lá dentro da Galeria Olido. Ele não sabe nem o que está acontecendo. Agora o pau está quebrancelindo. Essa porta de aço. É a entrada da Galeria Olido. Está fechada. Explico sim, Angela Maria. Nós estamos aqui em São Paulo. Estava tendo uma manifestação ultra tranquila, lúdica, dos artistas, do pessoal do teatro, em relação ao financiamento do fomento à cultura. Do nada, do nada, de uma coisa lúdica, de uma paralisação por um minuto, que parou. Avenida São João pintou uma repressão absurda. E agora está uma tensão que o que era uma coisa, que era uma negociação, digamos assim, financeira, orçamentária. Lógico que tem atrás disso, tem toda uma visão da cultura. E agora, de repente, do nada, quebrou um pau desgraçado. Aí. É isso que está acontecendo. Deu para atender, Angela Maria? Uma coisa... Ih! 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 Que porra é isso? Que porra é isso? Esse é o roco? O que você está fazendo? Magrão, mais uma, hein? O que? Só põe longe em fria esses caras aí, meu. O secretário da cultura aí está podendo também, Magrão? O secretário da cultura está com menos. Não é que nós vamos brigar corpo a corpo com a cidadania aqui? É, Brito. O que é isso, Magrão? Os caras estão matando nós, mano. O que é isso? Não pode fazer isso. É. É. Cheginho. Cheginho? Cheginho. Vocês viram ali? Lucas, tem que falar pro Rudy dar a linha agora, porque senão começam a aparecer esses comandos paralelos. Agora esse garoto que vai dar o comando, para com isso, já fizeram essa confusão desnecessária, entendeu, é isso, sabe que é disso aí, eu entendo, né, eles geraram esse caos. Não, vamos dar uma linha agora, diz que não é teatro, é por meio, né. Não, ele tinha roxo pelo corpo, ele também. Quem foi lá na palma? A polícia prendeu. Sim, sim. Bom, pessoal, vamos suspender a transmissão por aqui, senão fica uma coisa eterna. Obrigado.